Cidadania é dar condições para que todos tenham acesso a documentos que os tornem únicos. Como ter cidadania plena sem a certidão de nascimento. Dentro do sistema penitenciário em Alagoas, existem casos assim. E a Justiça está tentando resolver o problema. Centenas de reeducandos do sistema prisional alagoano não possuem nenhum tipo de documento de identificação. Visando reduzir esse índice negativo, o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas irá realizar um mutirão no presídio Baldomero Cavalcante. Na ação, os reeducandos vão poder tirar documentos como título de eleitor, CPF e carteira de trabalho. Esse trabalho é de suma importância. Quando você faz um trabalho desse a nível de execução penal, você na realidade vai proporcionar ao preso, quando sair daquele sistema de cumprimento de pena, uma reintegração mais rápida na sociedade. Então com toda a documentação ele pode conseguir um emprego de forma mais rápida. A ação vai beneficiar reeducandos como Ivanildo Ferreira da Silva. Criado na roça e detido aos 20 anos, o reeducando nunca tirou nenhum documento de identificação. Nem registro, nem carteira de trabalho, nem carteira de RG, nem CPF, nem reservista, nem nada, nada, nada. Nenhum tipo de documento eu não tenho, não. Se chegar alguma coisa é bom para nós, não só para mim, que nem para os companheiros que tem, nos outros modos, no modo que eu moro também, que a maioria não tem documento. Sempre falta alguns. E para nós aqui a dificuldade é grande, né, porque não tem como levar nós na rua para tirar, nem como deslocar a gente aqui para levar onde a gente nasceu para tirar lá. E fica difícil a nossa situação aqui. Aí se vier esse mutirão mesmo, vai ser bom, né, para a gente e para todos os companheiros que tem aqui, que falta alguma coisa também para eles, né. Já Edson acredita que com os documentos em mãos, ele poderá garantir seus direitos e ser reconhecido como cidadão. Eu acho que é muito importante, porque tem muitos irmãos lá na cadeia que estão sem documento. Sem documento, é indigente, assim que nem eu, né. Eu também estou indigente. Eu preciso muito de meus documentos para tirar, para trabalhar, estudar. Isso é o que eu estou precisando. Iniciativas como esta devem acabar com problemas de falta de documentação de muitos reeducandos trabalhadores que não possuem documentos considerados básicos, como a identidade, e tem problemas na hora de abrir a conta salário. Iniciou a partir de sair essa demanda dos trabalhadores, que hoje para trabalhar tem que abrir conta, para abertura de conta necessária a documentação. Então, desse trabalho, dessa demanda, foi que surgiu essa necessidade. Foi que a gente diagnosticou realmente que hoje a maioria dos reeducandos não tem nenhuma documentação. Seja ela a partir do restrancimento, até profissional, até a CNH.